Where the Heart Leads é um jogo de aventura desenvolvido pela Armature Studio. Sua trama segue o personagem Witt Anderson que em uma noite de tempestade entra por um buraco enorme para resgatar o cachorro da sua família, porém em meio a toda a escuridão, ele acaba indo parar em um reino muito além da imaginação. Nesse lugar momentos do seu passado, presente e futuro se manifestam como sonhos, assim ao fazendo testemunhar a história de sua vida. A partir daí o jogador assume o papel do protagonista e deve transcorrer as suas aventuras desde a sua infância, passando pela adolescência até chegar à fase adulta e às incertezas da velhice. Atravessando isso tudo realizando suas escolhas e arcando com suas consequências, sendo possível realizar dezenas de finais diferentes. O Where the Heart Leads foi lançado em 13 de julho de 2021 e está disponível para os consoles Playstation 4 e Playstation 5. O Where the Heart Leads foi lançado em 13 de julho de 2021 e está disponível para os Legenda Adriana Zanotto